Aí a Raires decide lançar um personagem, mago, chamado de Tiamat, que não tem as cinco cabeças, amigos. Não tem as cinco cabeças. Que não dá tanto dano. Você vai jogar com ela e não dá dano. Não dá dano. Ela simplesmente não dá dano. Num servidor todo bugado, umas habilidades que você fala assim, cara, é muita habilidade, o que eu vou fazer com isso? E eu não gostei da Tiamat. Eu amei a Tiamat. Sejam bem-vindos ao canal Spite Brasil. Eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião. Galerinha, videozinho aqui sobre as minhas impressões da Tiamat. Em breve vai sair gameplay, em breve vai sair análise, build e tudo mais. Mas as minhas primeiras impressões dela jogando no servidor normal. Já tem dois dias que eu tô jogando com ela, o quê? Um dia e pouquinho porque o servidor estava bugado e hoje também não completou dois dias. Então um dia e pouquinho, mas joguei bastante partidas, né? E eu amei a Tiamat. Um melhor personagem lançado nesses últimos tempos aí, com certeza. O design é ruim? É ruim, eu concordo. O design dela é cagadinho, mas o kit de habilidades dela é maravilhoso, amiguinhos. Amiguinhos, Tiamat é um personagem da classe maga. Mas ela é maga híbrida, a Rare já disse isso, tá? Então ela tá entre um guardião e um mago. Então ela tá ali com o kit de habilidades dela, fazendo jus, né? O personagem híbrido. Tem ali a instância de voo, tem a instância de terra. E ela é um personagem muito gostoso de se jogar. Eu vi muita gente falando assim, ah, mas ela não dá dano. O que está acontecendo? Mas nem todo mago foi feito pra dar dano. Por mais que ela seja mago, é claro, a gente tem vários magos que dão bastante dano. Inclusive, se você colocar uma build nela full power, você vai dar dano com ela. Só que ela não foi feita pra isso, ela foi feita pra ser brazer, né? Porque ela é entre um mago e um guardião. E eu vi gente reclamando assim, ah, mas ela não tá dando dano. Ela não foi feita pra realmente fazer isso, amiguinhos. Ah, mas ela também não está tancando tudo. Ela também não foi feita pra fazer isso. Ela foi feita pra fazer um pouquinho disso e um pouquinho daquilo. E ela tem muita utilidade, tá? A primeira coisa que eu gostei deste personagem, e que é a coisa mais incrível, assim, é a capacidade de sumonar minions. E os minions, de fato, irem pra torre ali bater e te ajudar. Vai em cima do cara, etc e tal. Aquela, entre aspas, ultimate lá na instância de voo dela é muito legal. Você sumona o guardião, tem o tornado que vai perseguindo a galera e tudo mais. E aí você tem a instância de solo dela, que não é tão brilhante assim, mas também é bem legal. Dá um daninho ali, a mobilidade dela é bem bacaninha. E o mais interessante do personagem, tirando o kit de habilidade, né? É como o personagem funciona. Porque ela engana as pessoas. As pessoas acham assim, ah, nossa, eu vou pra cima da tia mate. Quando, de repente, ela pode te jogar o tornado ali, e aí ela vira outra coisa, faz outra coisa, etc e tal. Ok, estou falando do kit de habilidade mesmo, porque não tem mais nada impressionante no personagem. Porque a aparência dela é cagada, né, galerinha? É cagada. Eu não me impressionei com a aparência. Teve gente que falou assim, se eu esperava o dragão de cinco cabeças. Eu também. Fazer o quê? A dragona não tem cinco cabeças, é um bicho ali, parece uma lagartixa aquática. Mas ela é bem legal, kit de habilidade, ela é bem gostosinha de se jogar. Tem uma partida que eu sumonei várias bactérias, várias lagartixinhas pra me ajudar ali. Eles levaram a torre e bateram no cara. Foi incrível, maravilhoso. Então assim, galerinha, amei a Tia Mate. Eu espero que vocês tenham gostado dela também, tá? Veio balanceada, não tá quebrada. Precisa bufar, Sirius? Não, 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 não. Precisa bufar, não precisa nerfar? Não, 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 não. Então precisa de reworking? Não, 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 não. Tá incrível, tá incrível. O Sard tá bem gostoso de se jogar. Dá pra fazer coisas bem legais, dá pra você ajudar um cara a defender a lane sem estar na lane. Porque vai sumonar lá as lagartixinhas. Elas vão subindo lá e vão ajudando. Dá pra você puxar uma lane, dá pra você fazer muita coisa legal com ela. Eu tô muito empolgado pra fazer builds e pra poder jogar com ela, mostrar minha jogabilidade na partida. Tenho jogado durante as live streams, mas o servidor tá meio devagar ainda, tá meio complicado. Mas vou fazer partidas bem legais com a Tia Mate. E com certeza é o meu main atual, é o personagem que eu quero jogar, é o personagem que eu quero pegar 10. Ela tá muito, muito, muito legal, galerinha. Eu quero saber a sua opinião. O que você achou da Tia Mate? Eu tô empolgado, cara. A Tia Mate é bem da hora. Já tinha testado no PTS, gostei pra caramba. Mas agora jogando partidas normais, eu falei, hum, esse personagem aqui é realmente gostosinho. E a galera que tá falando que não dá dano, não tá entendendo o que é o personagem. Dá dano. Mas é claro, não adianta chegar ali, enfiar a build full dano, pular no meio da teamfight e morrer com facilidade, né galerinha? Vamos entender que ela é um personagem híbrido. E você já jogou com ela? O que você já fez de mais incrível com a Tia Mate na partida? A que eu fiz foi eu, acabei de falar aqui, ó. Eu sumonei as lagartixinhas. Elas foram ali, sumonei uma vez, eu sumonei outra, eu sumonei outra e eu tava fazendo split punch. Aí elas levaram a torre rapidão. Inclusive eu vou colocar esse gameplay no canal, que foi bem legal. Levaram a torre rapidão e aí veio um cara defender, um Ratatosky. No que ele veio defender? As lagartixinhas comeram ele na porrada e ele morreu. GG Easy, né galerinha? Deixa aí nos comentários o que você achou da Tia Mate. Essas são as minhas opiniões, né, sobre o que eu achei do personagem. Obviamente em breve vai sair uma build dela aí, vai sair gameplays, opiniões um pouco mais detalhadas sobre a Tia Mate, tá bom? Mas gostei pra caramba. Deixa nos comentários a sua opinião, deixa o like também e bora jogar a Tia Mate, bora jogar a Tia Mate, porque tá muito bom. Um abraço pra todo mundo, valeu e fui!